André, fiz 24 em 2 horas e 15, estou arrebentado, o que aconselha na minha recuperação? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa aqui é uma boa, vamos lá, falar sobre recuperação um pouquinho, nessa última aqui. Então, o que você tem pra fazer no próximo final de semana, no outro final de semana, como é que está o seu planejamento a longo prazo? Essa era a sua prova A, você pode agora só descansar, botar a perna pra cima, você não tem mais nenhuma prova na mente, você tem que treinar normalmente essa semana, hoje e amanhã, porque tudo vai depender disso, de quanto o seu corpo tem que estar descansado pro próximo treinamento, pro próximo alvo. Então, o que você tem que melhorar na sua recuperação? Melhor coisa pra recuperar, perna pra cima, descanso, boa alimentação. Pronto, perna pra cima e descansar. Você pode fazer as massagens pra manualmente soltar os nódulos, relaxar mecanicamente o músculo, aí vai liberação miofascial, tudo mais, liberando lá a musculatura, passar o rolinho, pra você acelerar esse processo, pra dar um relaxamento, você dar um estímulo, né? Até mesmo pra circular o sangue, pra você ajustar isso. Só que se você não tiver o descanso, se você não se alimentar bem, não adianta nada ficar fazendo massagem, não adianta nada entrar no gelo, tá? Quer dizer, não adianta nada, mas você não vai conseguir acelerar. Você pode acrescentar essas questões, você pode acrescentar o que é mais? Mais acupuntura, você pode acrescentar... Cara, tem um monte de protocolo aí de recuperação muscular, pra você acelerar o processo da recuperação. Mas você tem a necessidade de acelerar esse processo de recuperação? Porque uma das grandes paradas interessantes pra gente pensar sobre essa questão da recuperação é que o seu corpo, se inflamou o corpo, ele vai ter uma resposta a essa ação inflamatória. Então, até a própria resposta a ação inflamatória é um treinamento do seu corpo. Você inflama ele, ao invés de você botar anti-inflamatório, ao invés de você fazer o gelo, ao invés de você fazer a acupuntura, você deixar o seu corpo se curar. Porque isso você tá treinando essa ação de recuperação do seu corpo também. Só que se você já tem que voltar a treinar logo, cara, aí você pode acelerar com o tratamento, com a crioterapia, com o que tiver em nós pra você fazer. Beleza? Este é o grande ponto. É onde você quer chegar depois dessa prova que você se arrebentou. Mas se você tá arrebentado, outro ponto pra você lembrar é por que você se arrebentou, meu querido? Você não deve ter treinado direitinho pra essa prova. Pra chegar arrebentado na prova, pensa nisso. Às vezes é melhor treinar um pouquinho mais pra você curtir a prova, porque quanto mais treinado você tiver, por mais que você faça força na prova, se arrebentar após prova, não vai acontecer muito. Beleza? Quanto mais treinado você tá, mais apto você tá pra segurar a pancada que vai ser essa corrida. Isso eu digo por experiência própria, por experiência de ver outros atletas, por conhecimento científico, quanto mais treinado você tá, mais acelerada será a sua recuperação. Um exemplo, pô, domingo passado fiz o melhor tempo da minha vida numa meia-maratona, segunda-feira eu tava treinando normalmente. Ah, não fez força? Pô, fiz uma forcinha sim, cara, mas arrebentado? Não, não, pra quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.